Será que o sistema operacional WebOS é bom? É isso que a gente vai ver. Então se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue no Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Aproveita e comenta quais de vocês querem que eu trago nos próximos dias. Tudo tiver a ver com tecnologia, beleza? Seja com o ambiente em 3, 2, 1... Para quem não sabe, o sistema operacional WebOS da LG foi lançado oficialmente aqui no Brasil em 2014. E hoje está disponível na maioria das televisões da LG. As únicas televisões que não estão disponíveis WebOS são as televisões que vêm com Android TV. Interface E até hoje o sistema operacional WebOS da LG é um dos mais elogiados do mercado. E um dos motivos é pela interface dele ser super bonita e super moderna. E ter sido totalmente pensado para a praticidade do usuário, contendo praticamente tudo que o usuário precisa no menu inicial, na tela inicial do sistema, que deixa tudo bem mais fácil. Velocidade do sistema Já resumindo, o sistema operacional WebOS trava mas muita, mas muita poucas vezes. Rara às vezes só quando você pesa demais para ele. Mas um lembrete, as televisões menores, como de 32 polegadas, ele dá um pouco mais de gargalo por conta do poder de processamento delas ser menor do que das TVs maiores. Mas também é raro às vezes, muitas poucas vezes, esse sistema WebOS é muito, mas muito bem otimizado mesmo. Que lógico, vai um ponto positivo para esse sistema operacional. Porque tem muito sistema operacional rodando no mercado que é muito bem otimizado e acaba travando demais, perdendo o poder de processamento que a televisão mesmo tem. Loja de aplicativos Mais uma coisa que na minha opinião poderia ter sido melhor é a questão da loja de aplicativos. A loja de aplicativos da LG não tem uma lista vasta de aplicativos igual o Android TV, por exemplo. Ela tem mais do básico, logicamente, YouTube, Netflix e Spotify. Se o usuário quiser sair um pouco do normal, quiser procurar algum aplicativo que não é tão comum entre o Netflix, Spotify e o YouTube, é capaz de ele não achar. Esse que é o ponto negativo, mas isso tem muito a ver com a questão de licenças. Para o sistema operacional colocar alguns aplicativos nele, colocar, por exemplo, YouTube, Netflix, Spotify, a empresa tem que fazer que aquele aplicativo seja compatível com o sistema operacional dela e ela tem que ter a licença daquele aplicativo. Não é só você pegar o aplicativo, vamos supor, ah, eu criei um sistema operacional, vou colocar o Spotify no meu sistema operacional. Não, você tem que, primeiramente, o Spotify tem que ser compatível com o seu sistema operacional e esse você tem que ter a licença dele. Se for compatível, antes não tiver a licença, então não adianta nada. Então, por isso que, muitas das vezes, a sua Smart TV tem alguns aplicativos e as outras não tem, e aí a gente pensa que é por conta do poder de processamento da televisão. Muitas vezes é sim que as empresas bloqueiam, não deixam alguns certos aplicativos entrar por conta do poder de processamento ser muito baixo, mas tem muitas das vezes também que é uma televisão moderna, bem mais nova, que não tem aquele certo aplicativo que a outra tem, é por conta da questão de licença, que isso é uma coisa bem chata no meio desse mercado aí de Smart TVs. Navegador de Internet Mesmo o WebOS sendo um sistema visualmente bem bonito e bem otimizado, o navegador de internet dele apresenta alguns erros em pequenos momentos, igual travamentos, ou às vezes a URL de algum site que você coloca lá não pega. E muitas das vezes o problema desses travamentos, dessa URL de algum site que tem no Google Chrome, mas não tem no navegador do WebOS, é por conta de compatibilidade mesmo. É porque o Google Chrome é um navegador universal, o mundo inteiro praticamente usa o Google Chrome. Então fica bem mais fácil para a questão de URL. Esse navegador da LG, esse navegador do WebOS é um navegador mais fechado, não tem PCs. Então é só dentro das Smart TVs. Então pode ser sim que alguns URLs não tenha dentro dele. Mas a questão de travamentos é mais por conta do poder de processamento dele ou até em otimizações. Porque, gente, convenhamos, isso é uma televisão, não é um computador, não é um celular. Esse navegador está mais para quebrar o galho mesmo, então vai sim em alguns momentos vai ter um travamento porque o desempenho das TVs não tem tanta memória, não tem tanto poder de processamento, então vai acontecer sim. Mas quebra o galho, né, como eu já falei. Multitarefas. Pelo WebOS ser um sistema operacional muito bem otimizado, consequentemente ele vai permitir um multitarefas lá dentro da sua Smart TV. Sim, eu confesso, o multitarefas do WebOS é muito, mas muito bom. Você pode entrar no Netflix e assistir seu filme, sua série, depois você pode entrar no YouTube que o Netflix não vai fechar. Então é isso que é o mais legal. E esse multitarefas é permitido graças à otimização bem feita e o bom aproveitamento do desempenho da televisão. Mas um lembrete, esse multitarefas ele funciona só com apenas dois aplicativos. Não é igual o celular que você pode abrir 10, 20 aplicativos em segundo plano que vai funcionar todos direitinho. Lembrando que esse celular que eu citei é um celular com muita memória RAM. Mas como eu falei, ele funciona só com dois aplicativos. Se você iniciar, por exemplo, se você iniciar o Netflix, o YouTube e iniciar o Spotify, ele vai ter que fechar o YouTube para o Spotify. E o Netflix continuar aberto em segundo plano. Mas convenhamos, né, o multitarefas de uma televisão, até pouco tempo atrás as televisões nem existia isso. Nota. Mas para finalizar, a nota que eu daria para o sistema operacional LG WebOS seria 8. Logicamente, a interface dele é muito bonita, muito moderna, muito ágil. A velocidade do sistema é excelente, até televisões que têm pouco poder de processamento. O multitarefas é muito bom. Mas é a questão das configurações também, que é de difícil acesso. Isso é um ponto negativo, porque para você entrar nas configurações, você leva um tempo a mais do que em outras Smart TVs. Então, isso pode incomodar de médio a longo prazo. E também o outro motivo é pelo navegador de internet, que de vez em quando apresenta alguns travamentos, às vezes o URL não pega. Então, por mais esses dois motivos que eu citei. Lógico, tem outros problemas que esse sistema apresenta, como todos os outros sistemas operacionais do mundo. Esses são dois problemas que eu presenciei, que eu vi acontecendo na minha frente. Bom, mas eu já dei a minha nota para o sistema operacional WebOS e agora é a vez de vocês. O que vocês acharam desse sistema operacional? Vocês gostaram? Vocês teriam uma televisão com esse sistema operacional? Deixe aqui nos comentários, beleza? E chegando no final de mais um vídeo, deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal e me segue no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela agora. Vê e te comente quais vocês querem que eu trago nos próximos vídeos, se tudo tiver a ver com tecnologia, beleza? Obrigado, falou e fui! Tchau, tchau!